Uhuuuh... Uhuuuhuh... O Deseiro Aperte e o Calo também Não deixarei o pé aberto, manda-se-me, bastarei-o agir. Também amarei o amor, o sol de tambor. Também amarei o testão, seu coração, seu amarelo e calor, mas já faltou. Sonhos com essa vida, muitos sabores também, todos temores ao Deus que te acalmãs também. Música 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 Música